Desde menor disposição Sempre com a peça na mão Se rotulava o melhor da comunidade, irmão Os anos foi se passando E ele foi conquistando O luxo subiu pra mente Quem ele sempre ajudou Foi quem o apunhalou E fez ele perder tudo Até o seu grande amor Quiseram te esculachar Até mesmo humilhar Quero ver bater de frente Eu quero ver tu me peitar Lila uila ilaiê Lila uila ilaiá Quero ver bater de frente Eu quero ver tu me peitar Lila uila ilaiê Lila uila ilaiá Quero ver bater de frente Eu quero ver tu me peitar Lila uila ilaiê Lila uila ilaiá Quero ver bater de frente Eu quero ver tu me peitar Lila uila ilaiê Lila uila ilaiá Quero ver bater de tente, eu quero ver tu me peitar Diretamente, restantes love fuck Dançadores do beat, só existe um Não dá, não dá, não dá Desde menor de exposição, sempre com a peça na mão Se rotulava o melhor da comunidade, irmão Os anos foi se passando, e ele foi conquistando O luxo subiu pra mente, e ele me perseguiu Quem ele sempre ajudou, foi quem o apunhalou E fez ele perder tudo, até o seu grande amor Quiseram te esculachar, até mesmo humilhar Quero ver bater de tente, eu quero ver tu me peitar Quero ver bater de frente, eu quero ver tu me peitar Quero ver bater de tente, eu quero ver tu me peitar Diretamente, restantes love fuck Dançadores do beat, só existe um Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá